Os meus caros amigos Carneiro. Ora bem, meus amigos Carneiro, áreas como se diz no Brasil, esta lua nova para vocês cai numa área muito importante que tem a ver com os investimentos, ok? Tem a ver exatamente com a energia da transformação, que é a área do escorpião, que é onde está a ser colocada esta lua, ou irá estar a ser colocada esta lua no dia 4 de novembro. Mas, ao contrário dos outros vídeos, desta vez eu vou primeiro tirar uma carta do oráculo desta cartomância, para saber qual será a vossa energia durante aqui esta lua nova, e depois dou então também indicações em relação ao mapa astral, ao local onde esta lua cai, que estão lá nos investimentos, e o que vocês poderão esperar. Ora então, os meus amigos Carneiro, áreas, 4 de novembro, lua nova em escorpião. Ora bem, realmente, isto aqui confirma, é extrema intensidade, então presta muita atenção, porque o que eu te vou dizer agora vai ser muito importante. Tu já sabes que de vez em quando, acontecem assim umas surpresas em termos financeiros na tua vida, certo? Se calhar, se tu já tens alguma idade, já estás aí na casa dos 40, 50, já percebeste e já sabes dominar um pouco melhor esta situação, no entanto, saindo desta carta, dá-me indicação, tu tens que estar muito atento, muito atenta, porque esta lua nova pode-te trazer alguma experiência que tem a ver com demasiada intensidade em termos financeiros. E isto normalmente significa sabotagens, significa perdas, significa que de alguma forma os teus valores vão levar ali uma sacudidela, exatamente porque tu se calhar estavas um bocado, ou não estavas a utilizar corretamente os teus potenciais, ok? Então, esta situação que tu vais viver, que vai mexer com os teus investimentos, neste caso aqui, repara, não tem que ser só dinheiro, ok? Pode ser também o teu tempo, as tuas qualidades, a tua energia, mas também pode ser situações ligadas com o dinheiro que tu investes, pode ser uma aplicação no banco, pode ser um empréstimo, pode ser taxas, impostos, tudo que tenha a ver com o lado financeiro que existe a movimentação de alguém perante ti, pode estar então a ser mais ativa durante esta lua nova e o que eu queria que tu compreendesses é que seja lá o que for que te aconteça, vai sempre dar-te a indicação de que tu precisas de parar, respirar fundo, não te deixares levar para aquela intensidade toda, se for preciso, vai dar uma corrida no corteirão para estares um bocado mais calmo ou calma e depois sim lidas com a situação, porque lembra-te sempre, não é a experiência que tu estás a viver, é o que é que tu tens para aprender com esta experiência e a tua aprendizagem passa por saber controlar a intensidade. Às vezes tu queres transformar as pessoas ou alguma situação, só que as pessoas não estão preparadas, a situação ainda não está na hora e tu estás a insistir e estás a desgastar a tua energia em algo que não vai trazer o resultado que tu queres. Então, quando tu sentes estes travões, é importante tu parares e refletires e pensares será que eu não estarei a desperdiçar a minha energia? Será que eu não poderei colocar esta minha energia noutra coisa mais interessante ou noutras coisas mais interessantes, porque ela é tão forte que até podes pôr em várias coisas diferentes, ok? Então é esta a questão que eu queria que tu prestasses muita atenção, porque repara, quando tu estás a utilizar a tua energia em coisas que não te dão resultado, isto vai significar que tu estás a perder a oportunidade de poder realmente investir aquela energia em coisas que sejam importantes e ter mais resultados, ok? E a tua vida financeira está em risco por causa dessa questão, ok? Então é muito importante que tu pudesses utilizar corretamente esta energia e utilizar corretamente esta experiência que a energia te vai trazer para poderes tirar a partir e sabes que transformar significa mais movimentação, mais investimentos, mais possibilidade de entrada de valores na tua vida, por isso para para pensar onde é que tu estás a pôr o teu poder na mão das pessoas erradas ou das situações erradas e canaliza para aquilo que é realmente importante para ti, ok? Entretanto, vou também tirar uma carta dos planetas como último conselho para ti, para além desta questão astrológica e de cartas da Orácula da Estocatumância, que, repara, bate até certo. Então o conselho para os meus amigos carneiro, áreas 4 de novembro, é hora. Agora, agir, ok? É muito importante que tu ajas, ok? Atenção, controla a intensidade, mas canaliza a intensidade para alguma coisa que seja mesmo boa para ti. Atenção, porque esta é uma carta aqui, a escorpião é uma carta que fala que tu tens muita sensibilidade, portanto, se tu não estiveres a utilizar a energia no sítio correto, tu vais sentir que não é ali o sítio e que tens que ir para outro sítio. Portanto, vai atrás do teu feeling, percebe aquela informação que te está ali a chegar a extra sensorial e que analiza a tua energia para coisas que realmente venham a ser interessantes para ti em termos futuros, ok? Esta carta também reforça aquela ideia de que se sentires muita intensidade emocional, vai dar uma volta no quarteirão, ok? Corre, dá um salto, qualquer coisa para libertar a energia, porque às vezes também a energia a mais também te pode prejudicar, ok? E aí já sabes, com mais calma, canalizas a energia para algo que seja mais vantajoso para ti. Certo? Maravilhoso!